Cumprimentar e dizer ao senador Suplicy, que acaba de chegar ao plenário, como o presidente Jorge Viana, que dirige a sessão, preservou a inscrição de todos os senhores, senador Suplicy. E, seu presidente, senhores senadores, companheiros e companheiras, nós realizamos no último final de semana, desde sexta-feira até o dia de domingo, uma extensa reunião do Comitê Central, a direção nacional do Partido Comunista do Brasil. Uma reunião importante, aliás, a primeira reunião, mas longa, da nova direção que foi eleita no nosso 13º Congresso, ainda em novembro do ano de 2013. O Comitê Central, uma direção nacional composta por representantes de praticamente todos os Estados brasileiros. Uma direção nacional que mescla e garante não só uma presença de mais de 30% de mulheres, mas que garante um espaço importante dessa nova geração, geração de jovens, homens e mulheres que, sem dúvida nenhuma, se preparam para tomar às suas mãos o destino do país. E, seu presidente, da nossa reunião saíram, aprovamos algumas resoluções importantes. E eu trago ao conhecimento dessa Casa e ao conhecimento do Brasil, mesmo porque estamos direto pela TV Senado, pela Rádio Senado e que é um canal que cada vez mais um número significativo de telespectadores acompanham. Eu ouvia pouco o pronunciamento da Ana Mélia dizendo que recebeu um recado de uma senhora lá de Pernambuco que falava da sua admiração em relação ao senador Humberto Costa, que é o líder do PT na Casa e é o líder do nosso bloco, o Bloco de Apoio ao Governo. Então, eu faço questão, seu presidente, até pela profundidade dos debates, pela riqueza dos debates, não tenho como transpor exatamente tudo que foi debatido aqui nessa tribuna, mas trazer a nossa resolução, comentar a respeito da resolução política aprovada por todos nós nesse momento importante em que estamos há praticamente oito meses do grande confronto político-eleitoral que deverá decidir o destino político do nosso país e quando a gente vai à urna, nós não só estamos votando nos candidatos, nas candidatas, nas pessoas, mas nós estamos votando no projeto que queremos para o nosso país. Então, fico feliz em ter esse espaço e poder, em nome do PCdoB, da liderança do nosso partido aqui no Senado, de tratar a respeito disso. Em primeiro lugar, o PCdoB registra que, nesse momento, oito meses das eleições, o país, o Brasil, está diante de uma encruzilhada política. Ou seja, precisamos escolher o povo brasileiro, ao povo brasileiro será dado o direito de escolher que caminho seguir ou intensificar as mudanças acumuladas na última década com a realização das reformas estruturais democráticas ou retroceder sob o comando da oposição que se verga às chantagens da oligarquia financeira. A pressão do rentismo associada à atuação desbragada da grande mídia para favorecer a oposição e a campanha deliberada pelo fracasso da Copa são, são, seu presidente, prenúncios das grandes e acirradas batalhas políticas e sociais que estão por vir e que irão marcar as eleições de 2014 na prática já em andamento. E eu, seu presidente, subi à tribuna ontem para falar de alguns assuntos, mas me chamou muito a atenção de um editorial de um dos grandes jornais de nosso país, um editorial que falava das dificuldades que a presidenta Dilma encontrará e já encontra nesse ano eleitoral. E falava não só das dificuldades, mas falava que a economia brasileira está em crise absoluta, que o Brasil está sem rumo, que o Brasil está sem caminho e que a gente vive um momento extremamente delicado. Eu, seu presidente, lendo aquele editorial e li com muita atenção, eu me lembrava de algumas outras matérias que eu lia publicadas nesses mesmos meios de comunicação, dizendo o seguinte, seu presidente, por exemplo, dizendo que cresce o número de empregos no Brasil e, por consequente, a taxa de desemprego de 2013 foi a menor de toda a série histórica marcada ou analisada pelo IBGE. Ou seja, fechamos o ano de 2013 com 5,4% de desemprego, ou seja, uma situação de quase pleno emprego no Brasil. E revela também essa informação de que, de 2002 até agora, ou seja, no período de 2003 até o final de 2013, um período de 10 anos, o crescimento do emprego foi de quase 25%. E mais, seu presidente, mais de 50% da população brasileira tem carteira de trabalho assinada. Não são empregos novos precários, não. Mais de 50% da população brasileira, repito, com carteira de trabalho assinada, contra 39% no ano de 2013. Ora, seu presidente, inflação em declínio, inflação, projeção, próprio boletim do Bacen, do Banco Central, Focus, o boletim mensal, dando conta da diminuição da previsão da inflação, ou seja, inflação em queda. São análises positivas, são números positivos, mas, infelizmente, transposto na análise de alguns que já atuam neste momento como se estivessem em plena campanha eleitoral, procuram vender uma situação de instabilidade, uma situação delicada. E, na realidade, não só vender, procuram construir essa situação negativa. E vejo aqui em nosso plenário a deputada João Moraes. Estou aqui, deputada, falando, deputada do nosso partido, na Câmara dos Deputados, falando das resoluções aprovadas durante a nossa reunião da Direção Nacional nesse último final de semana. E diz o seguinte, anota, continua a ler, que a sucessão presidencial se realizará também no transcurso da emblemática marca dos 50 anos do golpe militar, cujo significado resgata o papel do campo democrático e progressista na defesa da democracia brasileira e, ao mesmo tempo, assinala a recorrente intervenção golpista das forças reacionárias para conter ou interromper os ciclos progressistas do país. Em relação aos impactos da crise capitalista na economia e na sucessão presidencial, analisamos, senhor presidente, senador Jorge Viana, que a crise estrutural do capitalismo, que caminha para o seu sexto ano, e não adianta a presidente do FED, do Banco Central norte-americano, vir para o mundo inteiro e dizer que os Estados Unidos estão com as economias muito bem e que problema em nações de emergência são problemas domésticos dessas nações de emergência negativo, ainda vivemos, ainda vivemos sobre forte influência de uma crise capitalista que é internacional e que, aliás, partiu exatamente das nações mais desenvolvidas, primeiro dos Estados Unidos e, na sequência, da própria Europa. Essa crise, portanto, atinge o seu sexto ano e atingiu a economia do planeta como um todo. No seu início, golpeou com mais força as grandes potências capitalistas, notadamente os Estados Unidos e a Europa. Agora, alveja os países em via de desenvolvimento. O principal fator para isso deriva do fato de a elite financeira globalizada, que provocou a crise, ter seguido no comando das principais estruturas de poder do mundo capitalista. À frente dos Estados, ela transferiu para os bancos e empresas falidas trilhões de dólares do dinheiro público e, desse modo, resgatou-os da bancarrota. Depois de sacrificar os povos dos países do centro capitalista, os grandes monopólios financeiros empurraram o ônus da crise para os países em via de desenvolvimento e para os ombros dos trabalhadores. Para tal, se valem da força política, como é o caso da presente alteração da política monetária dos Estados Unidos, que provoca instabilidade na cotação das moedas de vários países emergentes e pressiona para cima a taxa de juros. Para concretizar essas imposições, esses monopólios desencadearam uma pressão para sufocar a democracia, aviltar a política e os partidos e estimular o autoritarismo. Essa onda negativa, que acosta os países chamados emergentes, também prejudica o Brasil. A elite financeira mundial e a local aproveitam-se da instabilidade do momento para chantagear e pressionar o governo brasileiro. A banca exige garantias para que seus ganhos fabulosos voltem a toda carga com a imposição de sua lógica e de suas regras. O discurso oposicionista sucumbe a tais chantages e acolhe de modo explícito ou implícito as exigências do sistema financeiro. Espalha prognósticos aterrorizantes em relação ao desempenho da economia nacional, ocultando os fatores positivos, como o alto nível de emprego, que eu acabo de me referir, a redução das desigualdades, a forte produção agroindustrial, o razoável montante das reservas internacionais. Menospreza e ataca os esforços pela integração solidária da América Latina. Vende o diagnóstico de um país à beira de um precipício, algo inteiramente fantasioso, pois a grande cobiça internacional sobre o Brasil vem do porte da sua economia, a sétima maior do planeta, senador Jorge Viana, que atrai significativa parcela do investimento estrangeiro direto. Em suma, a oligarquia financeira, por um lado, tenta encurralar o governo da presidenta Dilma, com o fito de obter cedências programáticas e, por outro, aqui residem as suas expectativas, projeta um auxílio da grande mídia, os principais candidatos da oposição. Essa oligarquia tudo fará para que o Brasil retorne ao passado e às orientações neoliberais da década de 90, com desregulamentação financeira, ditadura do mercado, dura austeridade fiscal, arrocho salarial e desemprego. Presidente, eu peço de V. Exª um minuto para que eu possa concluir. V. Exª já me dá a quem eu agradeço. E não vou continuar lendo a nota. Virei novamente a esta tribuna, Sr. Presidente, para daqui explicitar que propostas nós, do PCdoB, estamos apresentando para o Brasil. O que nós achamos que deva ser prioridade à presidenta Dilma. Mas eu aqui quero dizer que li um artigo, um artigo de um grande economista brasileiro, ex-deputado, dizendo que o Brasil não pode retroceder quando fala em discutir preços de hotelaria, de passagens aéreas, preços por conta da Copa, preços que estão se encarecendo. Eu pergunto ao senhor economista que diz que o mercado é o patrão de tudo e de todos, que o mercado deve se autorregular, se é justo, se é correto, para com o povo, para com o Brasil, porque quanto mais caros os custos, provavelmente menos turistas teremos no Brasil. E por que um hotel hoje, se nós formos contratar uma diária, senador, nós pagaríamos uma diária de hotel de três estrelas, de R$ 200 e R$ 250, e na véspera da Copa, esse mesmo hotel, no mesmo apartamento, vai cobrar R$ 1.000, uma diária. Onde está a lógica? E qual é, o que explica a lógica ao mercado? O faturamento, não só o faturamento, o lucro, Sr. Presidente, o Brasil tem razão, tem razão em não permitir que as companhias aéreas elevem de forma artificial as passagens, de maneira nenhuma podemos fazer isso, porque quando assim se faz, prejudicamos não apenas o Brasil, perante os olhos dos turistas e do mundo, mas prejudicamos o Brasil. Concluo, perante o próprio povo brasileiro. Então, nós precisamos rever tudo o que vem acontecendo e a população precisa participar de uma forma mais ativa. Nós comemoramos muito as manifestações populares, essas grandes mobilizações, mas essas mobilizações populares, essas manifestações têm que se politizar, têm que entender o que acontece no Brasil, por que tudo é tão caro e fica cada vez mais caro. Por que, Sr. Presidente? Para procurar interferir na política e a gente mudar o caminho certo. Enfim, volto à tribuna, Sr. Presidente, para falar de propostas importantes que o nosso partido PCdoB apresenta. E, por fim, dizer que nós estamos agora nos dirigindo a uma importante reunião do Fórum de Mulheres, com a Secretaria de Política para as Mulheres, presidentes e representantes de todos os partidos políticos, para debater o empoderamento e uma maior presença das mulheres na política brasileira. Muito obrigada, muito agradecida, V. Exª, senador Jorge Viana. Obrigado, querida senadora Vanessa.